Oi e aí meus caros tudo bem com vocês hoje a gente vai tá mostrando essa máquina aqui ó isred 750 2006 a fabricação 2006 motoquinha é fera meus amigos hoje eu não vou tá andando nela tá mas quem sabe aí porque eu tô sem equipamento também tá bom então não dá para a gente tá fazendo aquele teste ride nela mas eu já andei nela essa moto não é minha ela é do meu primo ele deixou ela aí uns dias que ele veio para cá para rio preto e ele é de catanduva e teve que deixar ela aí uns dias para fazer um manutenção e e ela tá aí depois ele vai vir buscar ela e eu tô aproveitando esse tempinho que ela tá aqui em casa para fazer um vídeo show mostrar para vocês um pouco sobre a moto para para quem tem vontade de ter ela e tal olha só o designer dessa moto meus amigos por mais que ela seja 2006 ela é uma moto linda 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 painelzão dela ó depois eu vou tá ligando ela para mostrar o ronco dessa fera para vocês já tá com um ronco monstro monstro tá olha a frente dessa moto meus amigos olha essa parada as entradas do sistemas red né tocar colinha aqui para falar um pouco dela para vocês porque senão a gente também não é engenheiro então vamos lá ó a gente tá falando aqui de uma série de moto que teve início na na década de 90 show primeira moto foi lançada em 1990 pelo suzuki e em 1995 ela a suzuki introduziu o sistema suzuki hand air direct que aquele que é o famoso isred certo é nessa data a moto ela tinha 179 kg e 118 cavalos certo hoje em 2000 ou melhor essa moto de 2006 esse ano se eu não me engano ela tem 148 cavalos certo pensa numa moto que é show e se eu não me engano ela tem 160 kg tá é uma moto leve e com muito pangaré para puxar é show de bola tá a seco esse peso é a seco tá bom então galera e bom no ano de 2006 a suzuki renovou toda ela já veio renovando desde 2000 certo em 2006 ela teve a suzuki uma moto que focou que focou em duas coisas desempenho e agilidade dessa moto certo ela tem um motor quatro tempos quatro cilindros refrigida refrigeração líquida tem um sistema especial de refrigeração que o avião passa valeu 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 a suzuki introduziu nesse ano também esse sistema de refrigeração tá não sei explicar direito é uma moto de 749 centímetros cúbicos é 8.8 kg força metro ou seja tem quase 9 kg de torque É monstro galera, se dobrar a mão vem no peito, tem que tomar cuidado Relação peso potência é 1.1 kg para cada cavalo Então cada 1 kg e 100 gramas equivale a 1 kg dessa moto É palhaçada do que essa moto anda Tanto é que ela é famosinha porque ela é uma das abaixo das mil que anda junto com as mil De arrancada anda, mas de final ela passa um pouco de perrengue Porque passou dos 300, meu amigo, aí é só as milzona que manda Ela chega a 300 km por hora sim, só que ela vai até 312, 315 por aí Se o cara der uma mexida, fazer um remap, alguma coisa assim, provavelmente ela passa Aí ela vai andar forte com as mil que são originais e não remapeadas Que as remapeadas os caras colocam, sei lá, que colocam dentro do motor que as bichas viram trem Enfim, é uma moto de 6 marchas O tanque tem 16.6 litros de capacidade É um tanque bom, dá para você rodar seus 200 km tranquilo Sem precisar ficar preocupado em abastecer Ela não tem marcador de combustível, tá bom? Você tem que tomar cuidado com isso E aqui fala que o consumo médio dela é 18 km por litro, tá bom? Eu não sei dizer se isso é verdade ou não Mas eu dei uma pesquisada, a galera fala que sim, ela fica nessa média Entre 15 e 20 km por litro, tá bom? Depende muito da tua tocada Se você dobrar a mão, ela vai beber É aquele negócio Cavalo anda, cavalo bebe Show? É assim que funciona E outra Se você está pensando em comprar uma moto dessa Cara, não fica pensando em consumo, tá? Vai beber mesmo Show? E outra Não é uma moto para o seu dia a dia Isso daqui é uma moto para você andar de vez em quando Que eu falo assim Fim de semana Junta a galera domingão de manhã Meu, vai esticar, beleza? E outra Enche o tanque E acabou, tá? Anda aí seus 200 km Estilingado ou de boinha Do jeito que você preferir E seja feliz É um negócio que vale a pena Ela bebe, mas Ela recompensa em dobro no quesito diversão Tá bom? Vou estar mostrando um pouco aqui dos detalhes dela para vocês A gente tem aqui um banco bipartido Show? Uma lanterna traseira em LED Tá bom? Olha ali A gente tem uma lanterna traseira em LED O banco dela traseiro Ele é bem macio Tá bom? Como vocês podem ver que a espuma dele é bem boa A do motorista também é uma espuma confortável Não é uma espuma dura Só que em contrapartida A suspensão dela é uma suspensão bem rígida Tá bom? Por se tratar de uma moto super esportiva Isso é padrão Eu vou fazer uma comparação aqui com a Honda CBR 1000 2007 Que é praticamente o mesmo ano dessa daqui E a Honda Ela tem uma suspensão mais macia Tá? Mas Quesito Conforto para essas motos Cara É outra coisa também Que você não tem que colocar na ponta do lápis Quando você estiver Cogitando a compra Tá bom? Aqui a gente tem o burrinho do freio traseiro As pedaleiras em alumínio Ela está com escapamento esportivo Em carbono Tá bom? Esse escapamento é bom Porque ele não esquenta Ele ajuda na dissipação do calor Nós temos ali no meio A suspensão Tá bom? Com ajuste de pré-carga da mola O que é muito bom Ou seja Se ela estiver muito dura Dá para você amaciar um pouco A gente tem aqui A bengala invertida em dourado Um protetor de radiador ali Como vocês podem ver Porque imagina Você está do 250 por hora Me bate uma pedra ali Pronto meu amigo Fura teu radiador Acaba com a tua brincadeira No meio da pista Entendeu? Então é bom a gente ter um protetor Freios Tokiko Tá? Se eu não me engano É a segunda linha da Brembo São uns freios excelentes também Atrás nós temos uma pinça de Pistão duplo Salvo engano Tá? Perdão Um único pistão Na frente Sim é pistão duplo Tá bom? Nós temos freio dos dois lados Dois discos gigantescos Show E é isso aí Que motoca bonita Vamos estar mostrando o painel Ah Farol dianteiro Nós temos um Xenon Tá bom? Xenon Xenon Show de bola Bolha fumê Da Puig Vamos estar ligando o painelzinho dela Só pra vocês ver Com mais detalhes Olha aqui Nossa Tá macio Tá de boa Peraí Pronto Olha lá Foi Temos aqui Marcador de luz alta Luz neutra O indicador O indicador da reserva do combustível E a seta E a seta Show É uma moto que gira muito Pensa no motorzinho girador Vamos estar ligando ela aqui pra vocês Injetou Deixa eu ver se eu consigo dar partida nela aqui Que eu tô só com uma mão Peraí Mota Olha o ronco dessa moto Os caras É uma moto que ronca muito forte Muito forte Olha isso Essa moto ela tá nova Tá com 23 mil quilômetros Sera Tem um marcador de temperatura ali também Outra curiosidade dessa moto É que ela tem dois modos de aceleração Ela tem o modo A e o modo B de bundão O modo A ela despeja os seus 160 cavalos Seus 150 cavalos 148 Nesse modo A ela despeja os seus 148 cavalos Ela fica muito arisca Tem que saber andar Já no modo B de bundão Ela fica muito mais mansa Ela perde cerca de 40 cavalos Tá bom? Ela fica em torno de 110 cavalos Pra quê? E pra em caso de chuva Essas coisas Você não correr o risco de sua mão escorregar E você tá caindo Certo? Vamos dar uma aceleradinha aqui Ela já esquentou um pouco Talvez pra ela chegar a 35, 40 graus Pra gente dar uma aceleradinha nela Pra vocês verem o ronco Que maravilha Tá? Nunca ligue uma moto esportiva, galera E acelera Tá bom? É sempre igual esperar o óleo Dar uma corrida no motor Chegar uns 40, 50 graus Tá? Aí você dá uma aceleradinha Mas não é pra cortar giro também Porque senão Estraga tudo Vou pausar aqui um pouco, tá? Fazer um cortezinho rápido E depois a gente retorna Motorzinho tá quente já Motorzão, né? Motorzinho Porra, que é isso? Vamos lá Vou acelerar bem pouquinho, tá galera? Não sou de voer a moto É só pra vocês Verem que o ronco da bicha É bonito Olha isso, galera Que encontro lindo Cê está demais Que brincadeira Bom Tá aí Essa é a Sred 750 2006 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Se eu falei alguma abobrinha aqui Me perdoem Tá bom? Podem estar corrigindo Me corrigindo aí nos comentários Mas ó Pra quem tem intenção de comprar Cara Se pegar uma moto bem cuidada Não vai ter dor de cabeça, tá? Suzuki dificilmente dá dor de cabeça Sem contar que são motos Altamente confiáveis Desde que Tenha Tenha tido donos Que cuidou Certo? Não pode ser aquele tipo de dono Que nunca trocou óleo Não sei o que Esta daqui é a Lola Vocês vão ver muito ela aqui no canal Né Lola? Olha lá Ela vai virar artista Enfim Tá? Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço E Ficam com Deus O que vocês tenham gostado? O que vocês tenham gostado? O que vocês tenham gostado?